2019 foi o ano mais maluco da minha vida. Eu acho que nunca um ano foi tão agitado como esse para mim. Nunca aconteceu tanta coisa de uma vez só como nesse ano. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à retrospectiva 2019 do nosso canal. É o momento de reavaliar nosso ano, de ver como tudo aconteceu e pensar no que nós queremos repetir, o que ele nunca mais na vida quer fazer. Eu sou a Graia Denise e conto com a sua companhia neste vídeo da nossa retrospectiva. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Ajuda o nosso canal a chegar cada vez a mais pessoas, a conquistar mais corações e também mais espaço para que mais pessoas tenham acesso a um conteúdo de qualidade como só aqui você encontra. Meninas, esse ano foi um ano bem difícil para mim. Comecei o ano já correndo, com muito trabalho, com muita coisa para fazer, lutando mesmo. Essa é a verdade. O ano foi muito conturbado. Logo no começo do ano eu tive muito trabalho para fazer, veio muito crochê. Comecei a me empenhar. O canal tinha recuperado a humanização, tinha recebido o primeiro mês de salário. Estava muito feliz, né? E foi por aí. Realmente foi isso. O canal estava começando, o canal estava ganhando espaço. E eu estava muito empolgada, muito animada. E vamos trabalhar e trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu estava quase no estágio de estafa mental. Essa é a verdade. Eu não estava me sentindo muito bem. Eu estava muito estressada, eu estava muito focada no trabalho. E até certo ponto isso estava me dando, me prejudicando, para ajudar na minha saúde, certo ponto, né? E eu falo para vocês que é uma coisa que eu aprendi esse ano foi a desacelerar, a desestressar, a deixar as coisas irem um pouco mais devagar. Essa é a verdade. Essa é a palavra. A desacelerar um pouco. E isso estava me afetando, afetando a minha saúde. Eu vinha com quase três anos trabalhando direto, sem férias, enrolando sábado, domingo, feriados, dia santo. Como se diz, eu não tinha folga nenhuma. Eu gravava de domingo a domingo para o canal. E direto, mas direto, direto de verdade. Eu nunca estava parando nos últimos três anos. Eu não parei de jeito nenhum. Eu não tive um único dia de folga em três anos. Que foi quando eu resolvi me dedicar 100% ao canal. Essa é a verdade. Logo no começo do ano, teve aquela questão daqueles maus entendidos, né? Com aquela moça lá, respeito aquele vestido, aquele negócio todo. Que eu acho que o que aconteceu ali foi um caso grande de intransigência. Algumas pessoas não viram nenhum vídeo inteiro. Só pela foto da capa do vídeo já tiraram conclusões precipitadas. E aí, o canal foi aquele rebuliço todo, aquele rebulo todo. Eu fiz um vídeo me desculpando. Apesar de eu não ter precisado me desculpar de nada, porque eu não estava devendo nada. Fiz o vídeo me desculpando. A moça, até onde eu sei, ela nem assistiu o vídeo. Ela só ouviu que algumas inscritas já estavam falando, que eu estava difamando e tudo mais. Na verdade, eu fiz um vídeo me desculpando, explicando que a situação não era como as pessoas estavam falando. E o que aconteceu foi uma série de maus entendidos. Mais de um mês depois, quando eu postei a foto do projeto que eu tinha postado no blog, ainda veio, você ainda está se falando disso? Ainda veio o negócio todo? Gente, foi muito. Eu já estava abalada emocionalmente por tudo que estava acontecendo comigo. Por conta de 3 anos, 100% dedicado ao canal. E ainda me veio mais essa. Eu estava muito abalada, muito cansada. Menos de um mês depois disso, veio aquela que foi, eu acho, a maior pancada que eu podia receber nesse ano. Que foi o canal Decido Hackeado. Gente, foi assim... Eu acho que não dá nem para falar o que eu senti naquele dia. Porque tinha tido as ameaças de querer no seu canal, de querer sofrer de strike, aquele negócio todo. Porque o meu canal era um canal pequeno, tinha pouco mais de 10 mil inscritos na época. E aí chega mensal, e-mail, dizendo que o canal tenha sido notificado pelo YouTube. Eu estava sendo notificada pelo YouTube, aquele negócio todo. Eu realmente admito que eu fui muito ingênua em não ter ido atrás, ido em busca de uma resposta, não ter procurado o YouTube, não ter me informado mais sobre o assunto. Mas como o YouTube sempre manda mensagem para a gente, está sempre em contato com quem queria conteúdo, eu acreditei que fosse realmente uma mensagem do YouTube. E aqui eu quero abrir um parênteses também para agradecer outros YouTubers que não são da área do artesanato, que não são desse meio do DOI, que são meio dos passo a passo do crochê. Que são canais que são voltados para gameplay, que é uma das coisas que eu gosto de fazer, que é gravar, que é jogar videogame. E eu recebi apoio dessas pessoas. Eu quero agradecer, eu não vou ser injusta aqui de dizer nomes, mas foi muita gente que veio para mim no meu Instagram, que veio no meu Face, olha, não desiste, vai dar certo, vai conseguir. Gente que chegou para mim e disse, olha, eu também recebi esse e-mail, esse e-mail, olha, meu canal foi hackeado, não foi dessa forma, mas eu consegui recuperar. Eu recebi muito apoio, não só dos inscritos também, acho que tudo quanto eu pudesse dizer obrigado esse ano para vocês, não vai ser pouco. Porque a quantidade de pessoas que me mandaram mensagens de força, mensagens de apoio, gente, eu acho que foi o ano que eu mais me senti amada. Eu estava num momento em que a minha vida está chegando aos 32 anos, eu fiz 32 anos esse ano, eu trabalhei os últimos 3 anos da minha vida somente para o YouTube. Eu recebo o que eu recebo, eu recebo o que eu recebo, eu não tenho um salário fixo, eu não tenho uma renda nenhuma, toda renda que eu tenho vem do YouTube, essa é a verdade. E eu não tenho como dizer a vocês, olha, eu ganho um salário, eu tenho uma renda que eu recebo do YouTube. Quando o YouTube paga, eu já falei para vocês isso antes, é difícil a gente levar uma vida como eu estou levando ultimamente. E eu recebi muito apoio de pessoas que não funcionaram o crochê, recebi muito apoio do Turma do Game, eu quero agradecer muito ao pessoal que me mandou essas mensagens, que foi muito importante. Quero agradecer também a cantores, alguns cantores, quando eu postei no meu Instagram a foto de um vestido, um clipe curtinho de um vestido que eu ensinava no canal, ensinava na vida direita, aliás, que eu mostrei lá, que eu coloquei um trechinho da música do Manute, que eu gosto muito das músicas do Manute, se for do Manute. E eu postei a foto e ele veio no meu direct no Instagram, gente, eu fiquei maluca quando eu vi lá uma multioficial, o quê? Como assim? Calma, 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 calma. Adorei o Flip, nunca imaginei que a minha música inspirasse alguém para fazer o projeto, mas eu amei, gostei muito do seu trabalho, meus parabéns. Ele já tinha investido em postagens sobre o Hacker, deu o maior apoio, que era bem do seu mundo também, foi muito, muito especial. Recebi também a mensagem do Mariano, da dupla Minhoz Mariano, que eu pirei, quase que eu pirei quando eu vi a mensagem, né? E assim, recebi muito carinho, realmente foi um momento onde eu recebi carinho e mensagem de incentivo, olha, não desiste não, você vai conseguir, tá? Você vai conseguir, sabe pessoal? Você vai recuperar seu canal e não assiste, o vídeo de leite tá aí, vai a luta, luta com o vídeo de leite. Na verdade, o vídeo de leite não era para ser um canal de crochê, era para ser um canal só de gameplays, só de jogos, e acabou se tornando um canal de crochê, porque como eu tinha que postar o conteúdo que se inscreveu, eu acabei repostando todo o conteúdo que eu já tinha no computador, repostei lá, e foi isso que aconteceu. Foi aí que nasceu o Vila de Leite. O Vila de Leite não é só um canal, ele é um projeto de vida, sabe? O Vila de Leite, ele nasceu num momento onde eu já estava com mais de 25, eu estava com 27 anos quando eu criava o Vila de Leite, aliás, 28, eu estava com 28 anos quando eu criava o Vila de Leite, e já ele não tinha o intuito de ser um canal grandioso e tudo mais, era para ser aquele canal onde eu postava coisas diferentes do crochê, que foi uma coisa que o meu médico falou, olha, se afasta um pouco do crochê, se afasta um pouco desse mundo, procura fazer outras coisas, isso não está te fazendo bem, vai à luta, procura coisas diferentes, e eu comecei a procurar outras coisas para fazer, coisas que eu gosto muito de jogar videogame, e eu resolvi ensinar, mostrar outros jogos, outras coisas que eu gosto de fazer. Gente, foi um momento, assim, bem dramático para mim, porque ver um projeto que eu tinha anterior, já vinha se enrolando, já fazia um vídeo por semana, se tornou o primeiro projeto principal, vídeo todo dia, três vídeos por dia, foi muito, muito maluco, isso foi muito louco para mim. E aí, foi aí que nasceu o Vila de Leite, ele veio como um projeto de vida para mostrar ao mundo que quem faz crochê, a gente não é obrigada a viver só no mundo só, que a gente pode fazer coisas diferentes, tá? Não é para mim sair da vida em uma zona de conforto, é mostrar ao mundo que eu existo além das agulhas, que a gente existe além do crochê, que muitas vezes a gente não enxerga o outro como ele é, e que a gente não vê que o outro também tem necessidade de viver. Não é só existir, que eu acho que as pessoas muitas vezes ignoram a necessidade do outro de existir e viver. Gente, não é só o direito de nascer, de existir, é o direito de viver. Porque eu, para vocês, eu estou com 32 anos, eu moro com a minha mãe, que tem uma igual coma, vou deixar falar a respeito dela, tem os meus avós, tem o meu pai, tem a minha tia, tem os meus canais, tem o blog, tem o Instagram, tem o Facebook, e eu preciso existir fora desse mundo aí. Eu preciso provar o mundo que eu também estou aqui, que eu também tenho vida. Espera aí. Era um carro de som que ia passando. E assim, as pessoas precisam entender. Muitas vezes, eu já vi vários youtubers dizendo que, ai, quiseu a síndrome do pânico, que desenvolveu, foi depressão. E, gente, você viver, não é o fato de você viver exposto a todos os comentários. É o fato de você viver o tempo inteiro, no meu caso, particularmente, pensando em criar conteúdo. A gente se preocupa com a imagem que a gente passa, a gente se preocupa com a qualidade do conteúdo que a gente traz. É um universo paralelo a um mundo real. A gente precisa. Aí, a gente negligencia a saúde, a gente negligencia a família, relacionamentos. Eu não tenho nenhum relacionamento real, vamos dizer assim, né? Todo mundo sabe que lá no Second Life eu namoro o Kirin. E vocês nunca nem viram a cara do Kirin. Eu já vi a cara do Kirin já linda, a hora da minha vida. E, assim, não é um relacionamento real. Não é uma pessoa de carne e osso que vem na minha casa. Eu não consigo, não daria pra namorar uma pessoa levando a vida que eu levo. Eu tenho dois canais, eu tenho o Facebook, eu tenho o blog. Os dois blogs, aliás, são dois blogs, né? E eu faço crochê de oito, eu sento sete da manhã na frente do computador. Hoje mesmo eu sentei, eram sete da manhã. E agora são duas e vinte e cinco da tarde e eu ainda estou gravando. E eu vou fazer crochê pelo menos até 11 horas da noite. E isso eu faço de segunda a sábado. E no domingo ainda tenho projetos paralelos, que são coisas que eu quero fazer. Coisas minhas. Eu ainda preparo coisas para a vida de leite antecipar, antecipando algumas coisas para a vida de leite. O domingo é o único dia que eu não faço crochê. Eu acho que na semana inteira eu faço. E é isso aí, gente. Foi um ano bem complicado. Para mim, está sendo um ano bem saturado, né? Nesse entremeio com o canal hackeado, foi um mês pouco de muito, muito sofrimento, de muita tristeza. Foi um mês que eu ainda fiquei doente, porque não gostou, né? Tive aqui para mim que vocês sabem da garganta. Que eu tive que passar para o dentista. Que eu tive que fazer quatro extrações. Eu tive que fazer tratamento do dentário. Por causa da bactéria que eu estava na garganta, que estava alojada em uma cárie. E foi um ano bem, foi bem complicado para você sentir ele para mim. Na época foi assim. Esse negócio eu nunca expliquei direito para ninguém. Eu fiz umas histórias explicando, mas eu nunca expliquei direito. Eu estava com uma crise de garganta há mais de um ano. Tomando remédio, nada resolvia. O médico pediu uma cultura de garganta. Fiz essa cultura de garganta, porque eu tinha que ficar da bactéria. Comecei o tratamento dessa bactéria. E aí, quando eu comecei o tratamento, eu comecei a sentir muita dor de dente. Eu tinha um dente aqui, que ele nasceu assim, deitado. Deitado para dentro, para lá da língua. E estava machucando um pouco. Aí, quando eu fui olhar, eu estava escovando o dente, eu achei doendo muito. Eu fui olhando no espelho e falei, caramba, está cariado. Aí, eu fui no médico médico. Não, eu fui no dentista. Cheguei no dentista e disse, não. Vamos ver como é que está aqui. Quando ela foi avaliar, eu estava com os dois dentes aqui, cariado. E os dois de cá, cariado também. Aí, eu falei sobre a medicação que eu estava tomando e tudo mais. Aí, ela falou com o médico. Eu disse, vamos fazer uma biópsia para ver. Tira o dente, faz a avaliação, faz tudo. Aí, descobre-se que a bactéria que estava na garganta, estava também alojada no dente. Por isso que a cárie desenvolveu tão rápido. Aí, eu tive que fazer, gente. Eu imaginei. Canal hackeado. Todo o estresse que foi. Um outro canal começando, eu tinha que gravar vídeo direto para outro canal, mas não podia, porque como eu tenho um problema na ATM, eu já tive um problema na ATM que eu fiquei com o maxilar escampassado assim. Não podia fazer o tratamento completo como era para ser. Tinha que fazer e dar pausas. Eu tive que fazer todo esse tratamento. E ainda eu queria do canal canal hackeado, mas foi uma loucura na minha vida. Essa foi a verdade, né? Mas, graças a Deus, depois de quase um mês, o canal foi devolvido para mim. E, gente, eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Você sabe, você imagina assim que foi o ano que foi aquele momento, você lutou o ano inteiro, como eu vinha lutando. O canal passou das quatro mil horas. Eu lutei pra caramba para chegar lá. Trabalhei muito mesmo. Recursos mínimos. Eu tô louca. Aí alguém vai lá e se aposta no seu trabalho, alguém rouba o seu trabalho na cara de pau mesmo. E você fica... Putz, por que que a pessoa faz isso, sabe? E eu não tinha como fazer outra coisa, né? Quando eu vi o e-mail do YouTube chegando dizendo que tinha sido... Que o canal tinha sido constatado. Nossa, o canal foi constatado e o canal foi hackeado mesmo. Nossa, que bom, que bom que eles conseguiram enxergar isso. Aí eu fiquei... Caraca, e agora? Vai dar certo, vai dar certo. Fiquei naquele aguardo. Aí chega a mensagem que o canal tinha sido... Que tava... Eu pensei... A gente foi formular, a gente foi formular e tudo mais. O processo... Eu não tive em vista que o processo tinha começado de reintegração do canal. E eu fui atrás, eu fui a luta mesmo, mesmo, de verdade. Quando chegou a resposta final, foi 11 horas da noite de um sábado. Gente... Foi um esquema de mais fininho da minha vida. Foi aquilo. Juro pra vocês. Eu sofri e eu gritei no grito. Minha mãe tava sentada do meu lado, fazendo crochê. Eu tava perto de tudo. De tudo mesmo. Eu ia parar, eu ia acabar com o canal, eu ia acabar com tudo. Seu canal foi desenvolvido. Eu pensei que era mais um e-mail pra preencher novamente o formulário. Mas aí quando eu vi, não era. Era um e-mail informando que o canal tinha sido recuperado. E que eu já podia voltar a usar o meu canal. Eu fui lá olhar. Dava todos os meus vídeos tava lá. Nem os vídeos tivessem apagado. E eu chorei. Mas eu chorei de alegria, sabe? Não cabia em mim. Não cabia em minha felicidade naquele momento. Foi uma vitória imensa, imensa, imensa. Eu não ia parar o vídeo de lente. De jeito algum, jamais iria parar o vídeo de lente. Então, eu não desisti. Eu vou lutar. Vou manter os dois canais, sim. Gente, eu já desmanchei toda a minha maquiagem. Me recompulhei um pouquinho, né? E eu recupero o canal. Foi uma vitória imensa. Mas foi imensa mesmo, gente. Aí, logo depois de retorno do canal. Eu tava trabalhando nos dois canais. Eu realmente, eu diminui o ritmo do trabalho. Mas não diminui a quantidade de vídeos do canal. E aí, gente. Veio a virose da água. Minha avó ficou doente. Depois minha tia, meu pai. Isso foi um de cada vez. Por último, meu avô. Que foi uma crise de garganta. Que ele veio para o hospital. Que foi uma pneumonia. E eu tive que acompanhar ele. Tive mais uma gripe imensa ainda esse ano já. Depois do tratamento da garganta e tudo mais. E aí, gente. Foi um sacrifício. Cuidar deles. Foi mais de dois meses com isso tudo. Logo depois a minha mãe sofre o acidente. Gente, foi um dos... Foi muito bagunça esse ano, viu? Minha mãe sofreu o acidente. Minha mãe se recupera do acidente. Não tá se recuperando ainda. A gente acha que trincou o osso do braço comprido. Porque no hospital, quando ela chegou no hospital, minha mãe não recebeu atendimento nenhum. Não recebeu atendimento nenhum. A única coisa que ela chegou lá. Ela abriu o supercílio. Chegou no hospital. A única coisa que aconteceu. Ela nem lavou o rosto. Ela não lavaram. Ela mesma foi quem lavou. Tinha uma pilar na ambulatória. Ela lavou o rosto. A menina chegou e ponteou. Eu acho que nem limpar o ferimento por dentro. Tão que as vezes passaram o que eu dado. Dentro do corte. E costuraram. E mais nada. E mandaram minha mãe pra casa. Minha mãe com um monte de arranhão no joelho, nos pés. E a mão inchando. A mão dela inchou. A mão da minha mãe inchou muito. Vocês viram foto na Instagram da minha mãe com muito inchada. E a minha mãe não recebeu atendimento nenhum. Foi só pontear. E esse aqui olha logo com sabor e deixa. Não põe nada em cima. Não põe nada. Não põe nada. A mão da minha mãe inchando. Ela sentiu muita dor. O braço doendo muito. E a minha mãe veio pra casa. O rapaz deixou a gente em casa. O rapaz que bateu nela. E ela veio pra casa. O óculos quebraram. E a gente ficou. Isso foi num dia. No outro dia. Eu consegui. Eu fui de manhã. No mesmo dia eu consegui marcar. No outro dia eu fui pra Ucrato. Fui pra mim e pro médico. Pra pedir uma segunda vida do óculos da minha mãe. Cheguei lá. Pedi a segunda vida do óculos. Pedi uma segunda vida da receita. Ela fez um outro óculos. E meu avô passa mal. Meu pai traz meu avô pra cá. Pro hospital. Minha mãe em casa toda machucada. Meu avô vindo pro hospital com uma pressão. Com uma pressão. Tava estável. Mas ele não tava se sentindo muito bem. Tem 95 anos. Tava na primeira vez pro aniversário de 95 anos. A gente vai com ele pro hospital. Fiquei com ele no hospital. Tem umas 11h40. Vim pra casa. Na minha casa do meu. Meu pai. Minha mãe. Eu. Minha avó. Minha tia. Meu primo e meu avô. Dos mil sete pessoas aqui em casa. E gente. No outro dia meu pai volta pro sítio. Com meu primo. Faz as coisas e volta. Meu avô se recupera. Nesse negócio todo. Eu fiquei doente novamente. Tava com problema de coluna. Dor nas costas. E ai gente. O ano tá chegando no final. Tivemos um vestido charmoso. Foi o maior sucesso. Fiquei muito feliz de ter aquele vestido junto com vocês. E agora. Agora meu povo. A gente tá voltando pro vestido roxo uva. Que foi aquele vestido que vocês. Que a gente ia fazer quando o canal foi hackeado. E que agora eu tô fazendo. Gente. Agora não tem mais desculpa não. Tá aqui ó. Tá aqui. Tá vendo ó. Tá feito. Tô fazendo. Tô fazendo esse vestido. Ele agora sai. Ela sai. Essa ele não sai. Mas vai sair. Sim, sim, sim. Tenho certeza. E você não duvide disso. Jamais. Tá bom? Eu acho que antes do dia 20 ele tá pronto. Acho que antes do dia 20 ele tá pronto. Porque é um projeto mais fácil. Mais fácil. Apesar do fio ser mais fino do que o fio do Charmoso. Mas ele é um projeto mais rápido de ser feito. Ele não tem ponto cruzado. E ele é um projeto mais rápido de ser feito. Tá bom? Ai gente. Que lição que eu tiro desse ano? Esse ano foi um ano bem difícil. Foi um ano conturbado. Um ano atropelado. Acho que foi um ano mais atropelado da minha vida. Não foi. Teve um ano que foi mais atropelado que esse. Mas eu não tinha canal. Esse ano foi um ano bem conturbado. Mas a lição que eu tiro dele é que a força, o empenho, tudo vale a pena. E principalmente que às vezes a pancada vem de onde você menos espera. E também a mão se estende de onde você menos espera. Foi assim com o canal. Eu recebi muito, 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 muito carinho de todos vocês. Recebi muito carinho de outras pessoas. Recebi muito carinho de algumas pessoas que não eram inscritas no canal. Descobri que o canal tem comunidades fora do Brasil. E agora eu não falo inglês, mas eu quero falar um trechinho espanhol. Eu quero dizer que muitas graças a ti que é subscrito de meu canal. E regalar beijos a todos vocês que me ajudaram muito. Que me regalaram seus likes de minha vida de lei. E as mensagens que recebi de apoio, de carinho. Também as mensagens que me fizeram pensar melhor. As postagens que também recebi em meu Facebook. Também o carinho das pessoas de Twitter que me enviaram mensagens em Twitter. E também quero dizer que sempre é um carinho para mim. Tener a todos vocês é muito bom. Muito, muito, muito bom. Recebi sempre seus mensagens, seus carinhos, seu apoio. Foi muito importante para mim. Recebi de todos vocês o carinho. E o que eu tenho que dizer sempre. E graças, 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 muitas graças. Beijos ao México, que sempre foi o segundo. E é meu coração, que parte de meu coração se queda sempre em México. E é que também perdi meu nome que vivi em México. É verdade. É verdade. Eu também tenho visto esse detalhe. Que meu ex-novio vive em México. É mexicano. É... Se quedou como um grande amigo para mim. E tudo isso também tinha ela em meu coração. Ai, Deus. Então, o que eu sigo é que... Obrigado. E a mais, eu cheguei onde eu estou. Se não fosse com o apoio de todos vocês. E daí também. Foi muito importante. É muito importante para mim também. Foi aí que me ensinou a trabalhar tanto. De ter tanta gana. De trabalhar, de vencer. De chegar onde eu cheguei. E que também me ensinou um pouquinho de espanhol. Foi aí que me ensinou o espanhol. É muito importante para mim. Tener a vocês sempre, sempre, sempre. Bom. Eu quero agradecer a todos vocês. A meus amigos, meus amigos. E demais. Deus beijo a México. Panamá. Espanha. Argentina. Colombia. Ecuador. Venezuela. Chile. Beijos a todos vocês. Cuba também. Beijos a Cuba. Beijos a Paraguai. Creo que também a Colombia. Beijos, beos, beos. Revisitos. Romênia também. Muitas beijos a todos vocês. Veja? Um beijo para vocês. Meu amor. É tão incrível no canal. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Saísse em inglês, gente. No máximo. Eu quero agradecer a todos vocês o carinho. O respeito. E dizer a vocês que nunca desistem dos seus sonhos. O canal desse ano foi a maior prova de que ter força de vontade. de lutar. De que nunca desistir. Apesar dos desafios. Apesar de todo mundo estar te empurrando para trás. Não desista. A caminhada é um pé na frente do outro. E não importa as pedras que te colocam. Minha amiga. Vai à luta. Se você quer, você consegue. Corre atrás dos seus sonhos. Não desiste. Jamais. Tá bom? Um beijo grande. Fica com Deus. Um ótimo. Um ótimo final de ano para todo mundo. Que 2020 venha para todos nós. Com muita saúde. Com muita paz. Com muita esperança. E por amor de Deus. Meus santos anjos. De lua. E seres iluminados. Por favor, me ajudem. Que 2019 seja um pouquinho mais tranquilo. Por favor, meu Deus. Me ajuda. Ajuda que 2019 seja mais tranquilo. Que 2020, por amor de Deus. Que 2020 seja mais tranquilo. Que venha trazendo mais coisas boas. E que a gente consiga chegar a 100 mil. Já imaginou, gente? Chegar a 100 mil? Vocês já imaginaram? Dezembro do próximo ano. Daqui a um ano. Hoje é dia 6 de 12. Dia 6 de 12 de 2020. A gente sai brilhando 100 mil. Inscreva-se nesse canal. Eu conto com a sua ajuda. Só depende da gente. Então é isso. Beijo grande. Fiquem com Deus. E até amanhã. No próximo vídeo no nosso canal. Tchau.